Eu juro que eu tava pronto pra elogiar a corrida do Sérgio Pérez, porque foi a melhor prova que ele fez em anos, talvez, na Fórmula 1, até que ele se encontrou com o Carlos Sainz e fez isso aqui. Sério, GP do Azerbaijão de 2024 da Fórmula 1 se marcou por conta dessa batida e muita gente falando que foi uma prova sensacional e eu não sei se era a minha visão, tanto quanto sonolenta, porque, convenhamos, pra assistir uma prova às 8 da manhã, você tem que acordar pelo menos às 7 e meia e aí tem aquela coisa de você dormir pouco no sábado à noite, de você ficar vendo uma coisa ou outra na sua casa ou assistindo algum filme e eu, talvez, estivesse com essa percepção entorpecida e não achei a corrida tão boa assim na minha primeira olhada. Mas depois, quando você começa a olhar para os detalhes, você pensa Nossa, Baku é pra Jacu. E poucas pessoas vão entender essa referência. Eu tô aqui pra comentar sobre a prova que aconteceu ontem, vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira. Estou aqui pra comentar sobre a performance do Piastri e do Leclerc, comentar o desempenho do Norris, a situação que o Marcos Verstappen está passando na Red Bull neste momento, a prova do Hamilton e também os feitos históricos do Franco Colapinto e do Oliver Berman. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus dois centavos sobre o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like pro YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante pra você e pode ser relevante pra outras pessoas. Clique na sineta pra receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da Fórmula 1. Gente, que corridaço do Oscar Piastri, hein? Baita vitória, segunda vitória do piloto australiano na carreira. Ele que agora, por incrível que pareça, já tem gente dizendo que é candidato a título mundial já em 2024. Eu não acho nenhum absurdo esse tipo de afirmação. Se a gente levar em consideração as últimas sete corridas do campeonato, o Piastri foi o piloto que mais acumulou pontos. São 135 pontos em sete corridas. Logo, a gente olha pro cenário de caos que o Verstappen tá vivendo lá na Red Bull. A gente olha pro desempenho do Lando Norris que poderia se aproveitar de todos esses problemas que o Verstappen tá sofrendo para acumular pontos e não é o que tá acontecendo. Ele até tá descontando pontos em relação ao piloto holandês, mas é um desconto muito residual. Era pra essa gordura que o Verstappen acumulou no primeiro terço da temporada tá derretendo e isso não está acontecendo. E com o Leclerc entrando na briga, e daqui a pouco eu falo dele, por que não pensar que o menino Piastri pode, de repente, acreditar numa verdadeira tragédia pro lado do Verstappen e descontar os 90 pontos que aproximadamente ele tem em relação ao piloto da Red Bull. Não acho mais algo tão absurdo impossível. São, entre aspas, apenas 90 pontos e ainda faltam sete etapas. Se fosse um cenário onde o Verstappen estivesse fazendo a manutenção adequada dos resultados ou que a Red Bull estivesse entregando um carro melhor, eu até diria que é impossível. Mas se a gente está colocando como algo possível o Norris ser campeão do mundo, que ele ainda tá na briga, por incrível que pareça, por que não o Oscar Piastre? Como eu disse um pouco antes, o Leclerc também entrou na briga. Ele não teve, por incrível que pareça, um bom final de semana lá no Azerbaijão, comparando a corrida perfeita que ele fez na Itália. E também tem aqueles que dizem que ele sofreu do próprio remédio, porque na corrida de Baku ele sofreu do próprio remédio, porque ele teve o problema de desgaste dos pneus. A Ferrari não soube administrar bem os pneus como fez na Itália. E também tem que levar em consideração que a McLaren está melhor e que a Ferrari meio que chegou no limite no final da prova. Até por isso, o Pérez conseguiu atacar o Leclerc e teve toda a confusão dele com o Sainz, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas dá pro Leclerc começar a sonhar, de repente, com pelo menos a tentativa de disputa de um título mundial. De novo, pode parecer absurdo o que eu tô falando, mas na verdade não é. Todo esse cenário é provocado por conta de uma queda de desempenho da Red Bull. Então, Norris, Piastri, Leclerc, todos eles, podem pelo menos considerar a possibilidade. E até por isso, até porque esses três vão começar a se estapear, se não pela luta do título, mas pelo vice-campeonato, é que eu acho que o Verstappen ainda tem chances de ser tetracampeão do mundo, mesmo com a queda da Red Bull. Dá pra dizer que o Verstappen teve um final de semana de pesadelo no Azerbaijão, porque o carro não funcionou bem ao longo de todo o final de semana, ele até teve lampejos de boa performance nos treinos livres, mas vídeo a Mercedes, né? Treino livre não quer dizer mais nada pra essa geração de carros, porque não adianta você ir bem nos treinos, se no treino classificatório, que é o mais importante, o seu carro não apresenta toda a performance necessária, e aí você acaba entregando a paçoca durante a corrida. Sinal de alerta vermelho mais do que ligado na Red Bull, tá? Mais do que ligado. E o que é pior, a Red Bull e o Verstappen vão ter que sofrer com esse carro até o GP de Austin nos Estados Unidos, porque é só lá em Austin que a Red Bull vai entregar uma pesada atualização pro RB20. E tem um detalhe muito curioso, né? A queda de desempenho do Verstappen tá alinhada com o aumento de desempenho pontual do Sérgio Pérez. De novo, eu ia elogiar a corrida do Sérgio Pérez, que foi talvez a melhor do ano pra ele. Foi o melhor final de semana pra ele em anos, nem em meses. Em anos. E ele encaixa com esse circuito de Bacô. Mas aí apareceu um Carlos Sais no meio do caminho. Gente, me desculpa, eu sei que isso pode ser um acidente de corrida, mas eu ainda acho que a culpa foi do Carlos Sais. Porque o espanhol ainda olha no retrovisor e por alguma fração de segundo ele não percebeu ou não se deu conta ou não desconfiou de que o Sérgio Pérez ia manter sua linha. E como ele que estava, ele e o Carlos Sais, que estavam mudando a linha pro lado esquerdo, na minha modesta opinião, o Carlos Sais é o mais culpado dessa batida. Tá, tudo bem. Eu vou tentar aceitar que foi um acidente de corrida, mas o Sais olhou pro retrovisor e ficou externando para a esquerda. E, sinceramente, o Sérgio Pérez não tinha nenhuma obrigação ou compromisso de mudar a linha dele e se defender desse movimento do Sais, ainda mais em movimento de aceleração. Os dois estavam acelerando, então não fazia muito sentido o Pérez se defender dessa forma. Mas foi uma grande corrida do Sérgio Pérez, por incrível que pareça. E, só pra voltar no Verstappen, essa melhora de desempenho do Sérgio Pérez, que, pelo menos até o momento, é pontual, pode se alinhar com a queda do Verstappen. Porque o Pérez já deu entrevista dizendo que todos os problemas que o Verstappen está enfrentando, ele enfrentou antes. era algo que ele já reclamava do carro e que só agora ficou perceptível ou evidente pro Max Verstappen. Verstappen não deixou de ser um piloto brilhante. Tanto que ele ainda está na manutenção da liderança do campeonato, ele ainda tem chance de ser tetracampeão do mundo, ele é um pai da matéria. Mas está evidente pra todo mundo e principalmente praquelas pessoas que insistiam em dizer que outros pilotos só foram campeões do jeito que foram porque tinham o melhor carro, está evidente que até o Verstappen precisa do melhor carro. Ele não faz milagre. Essa que é a grande verdade. E até torço pra que a Red Bull melhore pra que a gente tenha uma disputa. Porque, por enquanto, a McLaren que assumiu, finalmente assumiu, a liderança do campeonato de construtores, é o carro a ser batido e eu particularmente não gostaria de ver uma McLaren dominante. A gente tem que deixar claro também que o Lando Norris só teve o desempenho que teve e ele ainda chegou na frente do Verstappen e deu a sorte de ter dois carros na frente dele batendo porque ele teve problema no treino do sábado. Aquela falha de comunicação que rolou entre o engenheiro dele e o próprio Norris por conta do incidente com o Ocon no Q1 do treino resultou no Norris largando na 17ª posição. Se bem que o Norris também errou na volta lançada onde apareceu essa bandeira amarela pontual e do local. Então, eu acho que o Norris ele entregou uma performance que mostra pra todo mundo que a McLaren tinha o melhor carro e tem o melhor carro do grid e que se o Norris não tivesse largado lá do fundo ele poderia ter vencido a corrida sim. Não digo que dessa vez foi o Norris que jogou os pontos fora. Eu acho que foi muito mais o erro de comunicação com a McLaren que desperdiçou sim mais uma grande chance de colocar o Norris mais à frente e descontar ainda mais a diferença de pontos para o Verstappen. Isso também deve ser levado em consideração. E com todo o desempenho que o Piastri está apresentando fica aquela pergunta será que a McLaren tomou a decisão correta em priorizar o Norris sendo que agora o Piastri também tem pelo menos nos aspectos matemáticos chances de ganhar o título bem difícil é não acho que o Piastri vai ser campeão em 2024. Seria uma virada incrível seria algo histórico que o Piastri estaria entregando para a categoria. Mas vamos combinar que para o Norris também está difícil conquistar esse campeonato? O Norris depende de pelo menos duas grandes quebras ou dois grandes fracassos do Max Verstappen e ainda assim o Norris precisa ter duas vitórias para e sim termos um campeonato uma disputa de campeonato entre o Verstappen e o Norris. Na minha modesta opinião 59 pontos ainda é uma diferença administrável para o Max Verstappen só não é mais administrável porque a Red Bull andou para trás. Algum registro da corrida da Mercedes A impressão que eu fiquei é que a Mercedes meio que correu sozinha no Azerbaijão O Hamilton obviamente teve mais trabalho porque ele largou de último e terminar em nono é uma vitória para o caso do Lewis Hamilton Mas o George Russell ele meio que andou sozinho Eu acho que ele viveu uma vida muito solitária lá no Baku porque quando a gente viu o George Russell só se beneficiou da batida do Saez com o Checo Pérez e conseguiu um pódio que caiu no colo dele E nada mais Eu não me lembro mais de muita coisa que o Russell tenha feito na corrida Aliás a Mercedes foi uma equipe que ficou apagada e é uma equipe que está para trás em relação às três primeiras Ela ficou para trás em relação à Ferrari Ferrari essa que eu até opinei que ela tinha desistido do campeonato mas não desistiu queimei a língua nessa e por isso a Ferrari está pelo menos com o Leclerc tentando se colocar como postulante a um pelo menos um vice-campeonato e para a Mercedes ela vai ficar como quarta força tanto nos construtores e no caso dos pilotos nenhuma aspiração acho que a Mercedes vai deixar o campeonato acabar até mesmo para começar a vida nova em 2025 Registro para o desempenho do Fernando Alonso que também entregou uma baita corrida levando em consideração essa porcaria de carro que a Aston Martin tem e é claro que eu tenho que falar dos dois pilotos que fizeram história nesse final de semana O Franco Colapinto e isso porque eu disse que esse cara era questionável porque na Fórmula 2 você tem cinco pilotos na frente dele e pilotos que poderiam ocupar vagas na Fórmula 1 se não esse ano mas já no ano que vem mas o Colapinto realmente me impressionou eu tenho que tirar o chapéu para o cara óbvio que ele já tem mais pontos com duas provas de Fórmula 1 do que com as 36 corridas que o Logan Sargent fez na categoria ele já entrega mais é a prova de que a Williams demorou tempo demais para mandar o Sargent embora e eu não sei como é que a Williams vai administrar porque o Franco é piloto da academia da Williams e seria um pecado não ver esse cara no grid em 2025 um grande pecado te cuida Alexander Albon? não sei de repente quem sabe se bem que o Albon é um bom piloto o Albon ainda está na frente do Colapinto em todos os aspectos mas que a gente tem mais um ótimo piloto da GP2 chegando na categoria isso também é fato e o Oliver Berman Oliver Berman entrou para a história da Fórmula 1 porque ele é o primeiro piloto que ainda não é titular da categoria mas já apontou nas suas duas primeiras corridas por duas equipes diferentes ninguém fez isso antes e o Berman é mais uma prova de que os pilotos da Fórmula 2 estão cada vez mais prontos mais cedo é um talento precoce que se desenvolve na categoria e não só os dois a gente tem que lembrar olha como esquecer né a gente tem que lembrar que o André Aquimi Antonelli já tem vaga garantida na Fórmula 1 vai correr pela Mercedes no ano que vem o Berman já cara se eu sou o chefe da equipe da Haas eu eu mandava embora o Magnucci e já colocava já deixava o Berman como titular pelo resto da temporada já dava quilometragem pro cara porque Magnucci não tem não tem condições mais né ele Walter e Bottas tem uma galera ali que tá tá fazendo hora extra na Fórmula 1 e o Gabriel Bortoleto que pode efetivamente entrar na Fórmula 1 em 2025 porque ele já tem histórico similar ao por exemplo do Oscar Piastri ele pode chegar na categoria como campeão da Fórmula 3 e campeão da Fórmula 2 o Bortoleto realmente tá mostrando a que veio e olho nesse cara não só ele pode ser o primeiro piloto brasileiro que a gente vê na Fórmula 1 em muito tempo como ele pode ser um dos possíveis protagonistas da categoria porque não né tem gente já falando pro Bortoleto não sair da McLaren porque pode pintar vaga por lá porque essa dupla Norris e Piastri não vai durar muito tempo e ainda mais com o apartamento que o Piastri alugou na cabeça do Norris pensou se o Norris se dá conta de que ele não é esse piloto todo alguns analistas estão afirmando que o Piastri é mais piloto que o Norris tá e eu começo a acreditar nessa teoria pelas performances que o Piastri está entregando e entregou nas últimas duas corridas e ao longo do campeonato a gente tem talentos muito jovens que poderiam entrar na Fórmula 1 e os chefes de equipes e os responsáveis por essas decisões poderiam repensar essa ideia de manter pilotos veteranos por muito tempo na categoria o ciclo de vida sempre acaba acontecendo o novo sempre vem e a Fórmula 1 está batendo na porta de fazer uma grande reformulação uma grande renovação porque vários talentos da Fórmula 2 já poderiam estar no grid agora sim quando a gente olha para os detalhes nós temos um interessante GP do Azerbaijão bem interessante mesmo interessante mas eu não diria ótimo espetacular maravilhoso apenas interessante se bem que quando acontecer o GP de Singapura na semana que vem muitos de nós vamos sentir falta do GP do Azerbaijão essa é que é a verdade eu não boto muita fé que Singapura vai ser essa Coca-Cola toda do mais temos um interessante campeonato de pilotos que está se construindo cada vez mais como algo que não é líquido e certo para Max Verstappen e temos um campeonato de construtores que olha só que bacana temos três equipes disputando o título a diferença entre agora a nova líder McLaren e a Ferrari que está na terceira posição desse campeonato é de exatos 51 pontos com sete provas em disputa temos um campeonato de construtores aberto temos uma disputa efetiva em andamento e vai ser bem interessante se você acompanhar a temporada de construtores mais de perto do que de pilotos porque no caso dos pilotos ainda depende de algumas variáveis ainda depende do imponderável acontecer com o Max Verstappen ainda depende do imprevisível ainda depende de pelo menos duas quebras do piloto dos Países Baixos enquanto isso Norris, Leclerc e Piastri vão seguir trocando socos vão seguir buscando o máximo de pontuação possível e quem sabe lá na frente quem sabe daqui a três corridas a gente pode dizer que temos um campeonato de pilotos Singapura que nos aguarde porque vamos acompanhar essa corrida com muita atenção vamos acompanhar essa corrida de perto olhando sempre para os movimentos dos principais pilotos da categoria e é isso esses são os meus dois centavos sobre o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 em 2024